E aí tu tava dizendo que já quase morreu afogado duas vezes, como é que é quase morrer? É, aí que você entra... Eu quero falar de filosófico mesmo, do que... Não, mas aí é coisa real, ao mesmo tempo entrou a espiritual no meio, se não fosse ela eu não estaria aqui hoje. Me conta um pouquinho, como é que foi? Lá em Pernambuco tem uma praia muito bonita, que eu acho mais linda do Brasil, não é porque eu sou de lá, mas é a praia Porto de Galinhas. Perto dela, já na fronteira, na divisa com a Lagoas, tem uma cidade chamada São José da Coroa Grande. Coroa Grande, porque quando a maré está baixa, há uma formação de rochas, tipo uma ilha que aparece quando a maré está baixa. E você consegue ir caminhando até lá. Se você não tiver cuidado, a maré sobe e na hora de voltar você não consegue mais vir caminhando, tem que vir nadando, mas não consegue também porque é muito longe. Dá uns dois quilômetros, aí a correnteza do mar não permite. Foi o que aconteceu, estávamos eu e a minha, na época, esposa, fomos até essa ilha. Muita gente lá, criança, catando bichinhos, aquelas coisinhas que tem na praia. E a gente nem percebeu que a maré já estava subindo. Quando a gente olhou para os lados, não tinha mais ninguém. Já todo mundo tinha sumido. Eu falei, vamos voltar rápido. A hora que a gente estava no caminho, não dava mais... Não dava mais pé, como diz a galera. Aí, vamos nadar, nadar. Longe a gente via só a cabecinha das pessoas lá na praia. Aí, eu falei, eita... E aí a água começou a levar o sentido contrário. Eu falei, pronto. Aí eu disse... Ela ficou até calma, eu que fiquei meio apavorado. E nada de conseguir. Gritava, levantava o braço, ninguém nem aí. Ninguém estava vendo, né? É longe também. Aí, para o lado, assim, não tinha um barquinho. Um sequer para me salvar, para nos salvar. Nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Olhava por todos os lados, assim, para trás. Gritava, nada. Eu desmaiei momentaneamente. Era semana de carnaval. Aí, eu tinha saído do Recife para passar esses dias lá, que eu não gosto de carnaval. E era um dia de muito sal, era meio-dia. Ficou preto para mim. Eu desmaiei ali. Falei, pronto, agora vou morrer mesmo. Desmaiei, mas ainda estava... Desmaiei em parte, meio. Ficou tudo preto, não conseguia ver nada. Abri os olhos, não via nada. Falei, agora. Sabe o que veio à mente? Helicópteros, no outro dia, sobrevoando. Nos jornais de lá, jornal Diário de Pernambuco, televisão, tudo. Bombeiros ainda estão procurando o casal de jovens desaparecidos na praia de São José da Coroa Grande. Aí, fechei os olhos assim. Num piscar de olhos. Olhei para a esquerda. Assim que eu voltei ao normal, isso durou um segundo só. Que ficou assim, preto. Tinha uma grande embarcação branca. Branca, branca, branca. Tipo neve. E todo o pessoal de branco. Ah, são marinheiros, deve ser da marinha. Só que da marinha não é bem branco, é cinza, né? Mas o uniforme da marinha é branco. Mas o navio, geralmente, eles são de cor cinza. Aí o que que... Aí eu dei com a mão. Mas assim, bem pertinho mesmo. Aí eles deram sinal, o comandante, pra... A gente quis nadar. Não, não, a gente vai aí. Bem devagarinho e tal. Chegaram lá. A gente quis forçar... Aí ele... Todo mundo em silêncio. Os rapazes, tudo... Aí... Não, não faça resposta nenhuma. Levantaram a gente. A gente quis... Não fala nenhuma. Nós estamos aqui pra salvar. Não agradeça. Mas quem são vocês? Salvadores. Nós vamos levar vocês até perto da praia. Doidinho, mano. É, nós vamos levar vocês até perto da praia. Só um cara falava. O resto é tudo silêncio. Vamos levar até perto da praia, que o barco não pode chegar muito perto. Então, encalhe. E aí vocês vão, tranquilo, não olhem pra trás. Não olhem pra trás. A não ser quando chegar na praia, sair da água. Aí eu quis me despedir. Não se despeçam. Deram água, deram tudo ali pra gente ficar tranquilo. Aí tá, a gente saiu. Estou tremendo, né? Chegou na praia, olhamos pra trás. Nenhuma embarcação. Nada. E a moça que estava contigo vivenciou tudo e lembra de tudo também. Tudo, 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 tudo. Ela ficou apavorada nem porque ia se afogar, pelo que aconteceu depois, no salvamento. Coisa muito bonita. E você acredita que era o quê? Essa embarcação de Deus? É. A Bíblia relata muitos casos assim. Não de embarcação, né? Foi pelo momento, no caso, a embarcação. É, pelo momento, é. Caramba. Aí depois disso, de novo, tu quase não recolhava. É, mas aí já foi a coisa mais suave. Aí já foi na praia ali do Pará, na praia de Salinas, Salinópolis. Muito linda a praia também. Ali eu também passei mais momentos, mas aí eu falei, agora aprendi. Não quero mais nem saber de ir muito longe da praia. Pois é, então, eu acredito em Deus e tem muitos que me perguntam se eu, como pesquisador, cientista, não sei o que lá, então você não acredita em Deus. Aí é que eu acredito em Deus mesmo. Foi ele que criou a ciência, ele que criou a física, ele que criou tudo. O próprio grande pesquisador, criador da teoria da relatividade, que foi o nosso Albert, né? Ele disse que não tem outra explicação. Deus, o ser, criou os átomos, criou os elétrons, criou a molécula, criou o universo, criou tudo, a energia, tudo. Ele mesmo disse isso.